Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede TV, não é? Olha, hoje tem assuntos de bastante destaque para nós comentarmos aqui no nosso programa, já com o nosso time das quartas-feiras, com Márcia Piovesan da revista Titi Titi. Boa tarde Marcinha. Boa tarde Soninha, boa tarde. Boa tarde. Eu adoro essa tua saia, tá linda. Muito obrigada, valeu. Olha aqui, ela não anda, ela desfila, né? Leonora Aquila aqui com a gente. Boa tarde Léo. Oi Soninha, boa noite, Mara. Oi, tudo bem? Oi, tudo em paz, igualmente, viu? Prepara-se que hoje tem muita coisa para a gente conversar. E bafões de Felipe Campos, como sempre, vem cá Felipe. Ai, boa quarta-feira. Boa pra nós, né? Uns separam, outros casam e assim a vida continua. Exatamente, é vida que segue, né? Boa tarde Soninha. Baile que segue. Olha aqui, gente, não dá para fugir do assunto. Já virou novela essa separação do Gustavo Lima e da Andressa Suíta. É assim, um terremoto, um tsunami de polêmicas em torno dessa separação, dividindo opiniões realmente, principalmente depois desse vídeo que ele postou ontem, praticamente à noite, não é? E aí as pessoas começaram a discutir ainda mais as atitudes do Gustavo Lima e mesmo porque a Andressa Suíta tinha dado o lado dela dessa história. E ontem eu lembro que quando a gente abriu o programa, eu ainda até falei, meu Deus do céu, está todo mundo chorando nas redes sociais junto com a Andressa, porque estão achando que realmente o que aconteceu foi demais, né? Acordá-la de madrugada para dizer, acabou, não podemos mais continuar com um casal e evitou conversa e não teve explicação, não teve chance de argumentar ou de questionar, nada. Ou seja, ele não dialogou, ele não conversou com a companheira dele há oito anos, né? Se levar o tempo completo de relacionamento, ele só comunicou, ele fez um comunicado, fechou a questão e tchau. Aí é cruel demais, na verdade, não é? Agora, um lado que está sendo muito comentado é o tal da partilha de bens, porque ele andou dando entrevistas e, ah, vai, pode ser uma pensão de tanto, de não sei quanto, eu pago, não tem problema. Como se fosse só uma questão financeira, na verdade. E ele está mais tranquilo, porque existe um casamento com separação total de bens, por conta da vontade da própria Andressa, que sempre quis deixar claro para todo mundo, que ela se casou com ele por amor, não por grana, né? Não pela fama e nem pela grana, porque ela tinha a própria carreira dela como atriz e depois ela acabou se dando muito bem como influencer também. E aí é que está o X da história, porque apesar do regime de separação de bens total, que ela optou, que ele concordou, existe uma brecha na lei que mesmo tendo sido feito esse acordo, pode ser desfeito. Se ela quiser entrar na justiça e exigir metade dos bens dele, a Andressa tem muita chance de conseguir. E depois da maneira como ele terminou esse casamento de cinco anos, ninguém sabe se ela está pensando ou sentindo da mesma maneira que da época do casamento, né? Porque agora ela tem dois filhos, ela pode querer também uma parte maior por conta dos filhos. A gente não sabe, só sabe o seguinte, se ela resolver entrar na justiça, ela tem muita chance de ganhar. E é aí que pode começar a segunda fase dessa novela, né? Mas antes, deixa eu saber um pouco a opinião da Marcinha. A gente vai ler aqui para vocês, está aqui, olha, no Jornal Extra de hoje, na coluna do Leonardo Ferreira, mesmo sob regime, é o regime de comunhão de bens, Gustavo Lima deve dividir patrimônio. Está aqui e está super bem explicadinho, viu? E aí, Marcinha? Nossa, que embrólio, não? É, é o que a gente tem falado aí, direito de se separar, todo mundo tem. Não está mais feliz como ele. Não era o que ele demonstrava, né? Chegava agarrando em live, aquela coisa toda, não era o que ele demonstrava. Já começa daí. Agora, é a forma como se faz. Exatamente. A forma como se rompe um namoro, um casamento. Ele fez quase como se estivesse terminando por telefone. É a mesma coisa. Por e-mail, por SMS. É a mesma coisa, né? Por qualquer coisa, sinal de fogo. Então, é muito covarde isso, né? Eu acho que é isso que pegou em todo mundo, né? Foi a forma como ele fez. Bom, já já vamos ouvir também a opinião de Leonora Aquila, de Felipe Campos. E vamos ler essa reportagem aqui, que é bem interessante, está muito bem escrita. E serve como uma explicação bem legal para vocês, viu? Olha, apesar de ser casada em regime de separação total de bens, não é? A Andressa Suíta pode se beneficiar de uma súmula do STF, caso ela queira levar o seu divórcio para a justiça. Ao que tudo indica, Gustavo não deseja formalizar a situação do ex-casal num fórum qualquer, não. E deixou claro que pretende resolver diretamente com a modelo os acordos financeiros necessários para o sustento dos dois filhos que tem com ela. O outro lado, porém, não se manifestou publicamente sobre a questão, ou seja, Andressa não falou sobre isso, mas não compactua do mesmo desejo do ex. Ou seja, já se está mais ou menos sabendo que ela pode querer sim exigir a metade. Quando se casou em 2016, a própria Andressa decidiu que não queria nada que fosse do marido, caso se divorciassem, para não parecer interesseira. Gustavo já era um sertanejo milionário, com um dos cachês mais altos do Brasil. Em 2012, por exemplo, quando os dois começaram a namorar, ele recebia em torno de 8 milhões de reais por mês. E Andressa ainda lutava para se firmar na carreira de atriz. Durante o namoro e o matrimônio, os dois prosperaram. A Andressa desistiu de atuar, mas se tornou uma blogueira posteriormente influenciadora de sucesso. O embaixador ultrapassou todos os seus números e somou ao seu patrimônio uma mansão avaliada em 50 milhões. E o iate, que foi de Roberto Carlos, de 25 milhões. Fora o jatinho, que não está aqui nessa lista, de 45 milhões, né, gente? Pela súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, Andressa tem direito a metade dos bens de Gustavo, adquiridos após o casamento, em que ela tenha direta ou indireta participação na aquisição. Ou seja, bens adquiridos durante a união podem, sim, ser partilhados. Ela só não tem direito ao que ele conquistou antes do casamento. Pessoas próximas a modelo dizem que, mediante a decepção que ela teve com o Gustavo, não é de estranhar, não é de se estranhar, que ela esteja pensando agora numa partilha formalizada. Ontem, Andressa falou pela primeira vez como se deu a separação e ela disse, nós lemos aqui, não é? Assim como foi para vocês, para mim também foi um choque. Que até domingo passado, estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar e na madrugada de domingo para segunda, eu fui acordada e comunicada, que não dava mais para a gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento, desabafou Andressa, que encerrou dizendo, O que me restou foi aceitar, não que eu esteja de acordo, mas eu não tive outra escolha, declarou ela. Então, a situação agora está nesse pé, não é? O que vai ser decidido? Fazem um acordo informal? Se respeita o acordo da época do casamento, separação total de bens? Ou ela resolve fazer uma coisa no fórum? Sim, como o Gustavo Lima não quer, totalmente formalizada, como ele não deseja, e levando metade dos bens adquiridos depois do casamento. E olha que esse jatinho foi depois do casamento, o iate foi depois do casamento, casa de 50 milhões foi depois do casamento. Então, ela tem uma bolada aí, fora a pensão dos filhos, que vai ser estipulada pelo juiz e pelo que ele ganha vai ser uma alta pensão com toda certeza, não é? E as coisas podem realmente ter esse desfecho financeiro, na justiça, e com ele tendo que partilhar, sim, os bens, uma coisa que, pelo jeito, ele não está querendo, né? E aí, Leozinha? Nossa, estamos todos passados com essa história, né? Porque quando ela relata que foi pega de surpresa durante a madrugada, gente, como é que alguém vai para um altar com outra pessoa, tem filhos com essa pessoa, faz altas júrias de amor, porque até a gente em casa estava achando que era um casal perfeito, né? A gente olhava para eles e falava, é esse tipo de marido que eu quero para mim. Gente, Chico, é esse tipo de marido que eu não quero para mim, por favor, não faça isso comigo. Exatamente, agora virou, né? É o tipo de marido que nenhuma mulher está querendo no momento. Ela já tinha o trauma do Théo Becker. Então, meu Deus, ela não merece. Agora, assim, sobre essa partilha de bens, eu acho que ele não tinha nem que discutir a respeito, porque o papelão já foi feito. Agora, pega metade desse dinheiro, que é muito, ainda vai sobrar muito, e dá para ela, porque tem filhos para criar, tem direito sim. Exatamente. Felipe? Eu achei que a história ia melhorar, mas piorou ontem, depois do vídeo, né? Sim, bastante. Porque o vídeo foi tão imaturo, foi um vídeo tão... Eu acho que, na verdade, era melhor ele ter ficado quieto, né? Não ter falado absolutamente nada, como ele falou. Você percebe ali que ele é tão profundo quanto um píris, assim, né? Ele não tem capacidade intelectual nenhuma, nenhuma. E isso ele deixou claro. Que ele é um artista, ok. Que ele encheu o bolso de milhões, beleza. Méritos dele, talento dele. E ok, está tudo certo. Mas você levar isso, só fortuna, cliques, blá, 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 para a sua vida, porque você precisa se firmar ou se estabelecer como ser humano em cima daquilo, ah, desculpa, ao ponto de você pegar a sua família e jogar no lixo, ah, não, aí não dá certo, não dá certo, né? E aí eu acho, realmente, que ela tem, a partir do momento que... Não, e outra coisa, quando ele fala cinco anos, eu não estava mais feliz. Gente, só cinco anos. Cinco anos é o casamento. Só cinco anos. O tempo do casamento, meu Deus. Só cinco anos, né? É, cinco anos numa vida, você percebe que ele fica muito mais fora, fazendo shows, enfim. Tem uma vida que, às vezes, você pode se distrair, de repente, num show ou com seus amigos, você não está ali 25 horas por dia com a sua família. Então, ou seja... Então, quer dizer, nunca gostou, então. Né, ele sempre fez disso, na verdade, um palco. O casamento dele foi um palco, para vender a família feliz, para vender as histórias que ele sempre quis vender. Eu achei muito feio, eu achei de um malcaratismo essa atitude, não gostei, não curti, e eu acho que, realmente, ela deve ir atrás. Um cara que paga 23 milhões à vista, num iate, 23 milhões à vista. Aí é que tá, né? Bom, vamos ver esse vídeo agora. Agora, que me pareceu que ele foi devidamente orientado a dar o enfoque que ele deu a essa questão, né? Dizendo que ele fez de tudo para salvar o casamento, que ela é uma mulher maravilhosa, mulher mais importante da vida dele. Imagina se não fosse, qual seria o tratamento que ela teria recebido, né? Vamos conferir agora. Eu queria estar hoje passando aqui para falar de coisas boas, mas, infelizmente, nem tudo nas nossas vidas é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina, do jeito que poderia ser. Eu vou deixar bem claro tudo o que está acontecendo na minha vida. É algo que qualquer pessoa está sujeita a passar um dia. Nada acontece de um dia para o outro. O casamento pode ter acabado, mas a admiração, o carinho, o respeito continua. A Andressa faz parte da minha vida, da minha história, do meu futuro. Ela é a mulher mais importante na minha vida, porque ela é mãe dos meus dois filhos. E criar os nossos filhos é a nossa prioridade. Eu não estava feliz, e vocês podem ter certeza que eu tentei de tudo para manter o meu casamento. Não está sendo fácil, pois separação gera sofrimento, afinal nós somos seres humanos. Mas pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos. A verdade é uma só. Qualquer julgamento maldoso, qualquer fofoca por aí, não é verdade, não procede. Eu não fujo das minhas responsabilidades. E isso, nada, vai mudar. Mais vale uma verdade dura do que uma mentira fofa. Fica com Deus. Mas a mentira fofa, quanto tempo? Cinco anos de mentira? Olha, sem palavras realmente. Eu falei ontem que isso me parece coisa de homem sem H. Porque, na verdade, o homem que realmente partilhou uma vida com uma pessoa, seja durante o tempo que for, ele chega para conversar duro, é duro, é sofrido, é melhor a mentir, a verdade mesmo dura do que uma mentira fofa. Mas ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ele realmente chegou e comunicou e não quis conversa. Era questão fechada. Era oi e tchau. E foi isso. E isso não se faz de maneira alguma. Então, não tem nada, gente. Nada que justifique. Que ele possa falar. Ele fala em carinho. Ele fala em consideração. Ele fala em respeito. Ele fala em admiração. Ele fala que ele é a mulher mais importante da vida dele. E ele não permitiu a ela sequer questionar. Ou pediu uma explicação mais detalhada. Ou me conta o que está acontecendo, que era isso que ela gostaria de saber. E não permitiu nada disso. Porque ele tem o maior carinho por ela. Porque realmente ela é a mulher da vida dele. Que ela é mãe dos filhos dele. Ele não pode negar. Agora, falar que ela é a mulher da vida dele. Ah, me poupe. Quanto é que está custando um vidrinho de óleo de peroba para passar nessa cara de pau? É isso que eu gostaria de saber realmente se gostava Lima. Porque isso me pareceu uma coisa ensaiada, orquestrada, orientada para diminuir o prejuízo das declarações da Andressa. Porque ela disse, ele me acordou no meio da madrugada e eu fui comunicada. Eu não tive chance de tentar salvar o nosso casamento. Ela não teve outra alternativa a não ser aceitar. Ou seja, é um remendo nessa imagem que está bastante arranhada diante do público. E principalmente diante do público feminino. Porque a mulherada hoje não está para aceitar esse tipo de coisa, não. Foi-se o tempo, viu? Foi-se o tempo. E está todo mundo torcendo para que a Andressa supere, dê a volta por cima. E realmente as coisas para ela corram muito bem. E ele vai ter que aprender a crescer. A entender o que é um casamento de verdade. O que é uma separação para valer com dignidade. Com responsabilidade afetiva. Levando em conta não só o seu sentimento, mas o sentimento do outro. Ninguém é obrigado a casar com ninguém, a ficar casado com ninguém. Casamento sem desmancha até no altar. Mas deixe que faça isso realmente com respeito necessário e com a dignidade que é fundamental. E a gente não viu nada disso. Absolutamente nada disso. Então eu só tenho mesmo a lamentar. É triste demais, né? Porque você fica... Você imagina... A gente se põe no lugar... E homens também estão defendendo ela. Tem muito homem também. A gente se põe no lugar dela. Ou seja, eu vivi uma mentira cinco anos. O cara estava do meu lado. Por isso que ela estava em choque, né? É, não dava sinal nenhum, supostamente. Segundo... Não dava sinal nenhum. E aí vem com esse chute. É uma coisa muito feia. Muito, muito feia. Muito deselegante. Mas assim, se você pensa que no meio de uma pandemia... A gente estava até falando, né, Felipe? Foi pescar com o Leonardo e saia. Ela na porta... Na porta. Juro por Deus. Ali eu senti já que tinha alguma coisa. A gente nem comentou sobre isso, mas dava pra... Sim, a bebedeira nas lives. É, e de sair e pescar com o Leonardo. No meio da pandemia, correr risco de pegar Covid e levar pra casa de... Ah, gente. É muito estranho. Realmente esquisito. Ok. Vou colocar novamente o desabafo da Andressa ontem, que aí vocês comparam um vídeo com o outro. Vamos lá. Gente, eu precisava vir aqui falar um oi com vocês, né? Mas foi necessário eu ficar um pouco distante pra eu poder assimilar tudo que estava acontecendo, tudo que está acontecendo. Assim como pra vocês, pra mim também foi um choque. Domingo passado, estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como eu postei aqui pra vocês, quem me acompanha sabe, e na madrugada, de domingo pra segunda, eu fui acordada e comunicada que não dava mais pra gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura pra eu poder salvar o nosso casamento. Eu sempre compartilhei aqui com vocês o que era real. Assim, o que eu achava que era real, né? E não era um conto de fadas, tínhamos problemas como qualquer outro casal, mas nada a ponto de nos separar. E o que me restou foi aceitar. Não que eu esteja de acordo, mas eu não tive outra escolha. Eu vim aqui falar com vocês porque a minha vida precisa continuar. Eu preciso cuidar do que eu tenho de mais especial na minha vida, que são os meus filhos e cuidar de mim também. Eu vou seguir por eles e pra eles. Eu quero continuar postando pra vocês o meu dia a dia, os meus trabalhos e vida que segue. Muito obrigada por todas as mensagens de carinho, de apoio. Fui muito bem acolhida e ainda estou sendo. Por vocês, pela minha família, pelos meus amigos. Mas agora eu preciso continuar. E é isso, né? Que ela possa realmente continuar. É difícil pra caramba, imagina o choque. O que mais vai esperar com toda a certeza. Pra ela que as coisas corram bem mesmo. A gente está vendo a Andressa nesse vídeo muito plena, né? Falando com tranquilidade, com calma. Mas quem é adulto, tem relacionamento, a gente sabe muito bem que ela está devastada. E que isso é juntar todos os cacos e todas as forças que tem pra tentar fazer a vida seguir. Agora, gente, eu estou passada com a molequice, porque eu sempre gostei muito do Gustavo. Mas eu não consigo compreender como ele foi tão infantil, não dá pra defender. Não dá. Não tem a menor possibilidade de defender. Não dá. Estou realmente chocada com a molequice da parte dele. Para que está feio, está muito feio. É engraçado, né? Porque eu ouço muito na internet, às vezes, assim, você não sabe o que é viver com fulano. Você não sabe o que é viver com o Beltrano. Gente, espera um pouco, está tudo errado, né? Se não está bem, ok, para. Mas para de uma forma digna. É, o problema é a forma. Da mesma forma como você entrou na história. Da mesma forma como você alavancou, como você encheu uma outra pessoa de ilusão. Acabou, acabou cada um para o seu lado. E aí eu ouço assim, o tempo é o senhor da razão. E porque dizem, eu também não gosto das histórias que eu leio também na internet, que muitas dizem assim, né? O tempo vai se encarregar de resolver a história, né? Ou cada um recebe aquilo que tem por merecimento. Espera, também está tudo errado. Porque, na verdade, você não está desejando, você está desejando tudo de ruim para a pessoa também, quando você diz aquilo. Então, não deseja absolutamente nada. Agora, você veja bem, ela foi extremamente franca. Atenção, porque isso aí, isso, toda essa história, vocês sabem muito bem, começou na semana passada. Aí ela foi para o vídeo. Então, quer dizer, ela é acordada no meio da noite, leva uma chapuletada, né? Com essa informação, falando que o casamento estava acabando. Aí ela aguenta firme tudo isso, depois o nome dela é esparramado, como se ela fosse a louca, a inconveniente, a ciumenta, aquela que não cuida, aquela que não faz absolutamente nada. Ponto. Também não estou aqui para defender ela, mas não é justo fazer isso. Não é justo. Porque se acontece alguma coisa dessa com o casal, é porque existe sempre um gatilho. Porque ninguém simplesmente vai sair, acordar, dando bicuda na porta ou dentro de casa, porque, ah, porque talvez o meu marido esteja me traindo. Não, você tem que ter ali, olha, você tem que ter provas. E isso ela sempre teve e nós sabemos que ela sempre teve. Agora, ele vir e se coloca, né, numa posição como se só o dinheiro fosse realmente o fator mais determinante para continuar, desculpa, é um problema de autoestima muito baixo. Eu acho que ele realmente, ele tem que se tratar. Não existe outra possibilidade. Exatamente, né? Bom, disto posto, vamos girar a nossa roda. Tem uma notícia boa aqui, que segundo o All Notícias na TV, Mara, Maravilha e família, né, já se curaram, estão curados da Covid-19. Mesmo a Mara dizendo que foi bem assustador e é uma experiência, né, pelos relatos todos que a gente tem visto aí, bem assustadora, realmente. Mas tá tudo bem agora com a família, viu? Olha, Mayra Cardi volta a atacar, tentando explicar a história de ter esquecido que já era casada, né, e que casou com o Arthur Aguiar. Pegou tão mal essa história, porque como é que você vai esquecer que você já foi casada no papel com alguém e aí casa com outro? Que ela resolveu falar que, olha, o Arthur já sabia que o casamento dela com ele não valia absolutamente nada. Isso não invalida o fato dela ter casado duas vezes. Já parou pra pensar nisso, Mayra? Essa história tá muito complicada. O que que ela quer e fica cada vez mais claro, isso ela deixa claro também, que o casamento dela com o Arthur Aguiar seja anulado aqui no Brasil, porque agora ela lembrou que ela já foi casada, e que fique valendo só o casamento dela, que foi aqui no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil ela se separou do primeiro marido, mas nos Estados Unidos não. E ela quer que fique valendo essa união lá e pronto. Por quê? Porque anulando o casamento daqui, né, com o Arthur Aguiar, ela não tem que fazer a partilha de bens e ponto. Essa é a intenção. Agora, pra ela mexer nessa história, vai ficando cada vez mais claro que ela casou duas vezes sim. E pelo jeito vai ter que responder por isso, né? Que história. Já já você vai ver o vídeo dessa história, viu? Mas antes eu vou dar um recadinho. É tudo mal contado, né? O que que foi? É tudo mal contado, é tudo esquisito. Olha, é tudo com essa história de grana no meio, né? É uma ajuda de ação, realmente. Bom, vamos ver o vídeo então da Mayra Cardi? Vamos lá. E aí eu e o Arthur estávamos nesse processo de tirar os nossos documentos pra ir pros Estados Unidos, quando descobrimos que a gente teria que ir separado. Eu ia ter que tirar o meu documento dos Estados Unidos separadamente dele, porque não poderíamos ser uma família, né? Porque éramos casados. Por que não poderíamos ser uma família? Porque o meu casamento com ele estava anulado. Ele não valia. Uma vez que o meu casamento com o Greto já estava, ainda estava, né? Valendo nos Estados Unidos. Então que o nosso casamento não tinha validade nenhuma e que ele estava anulado. Então, quando eu e o Arthur ainda éramos casados, o Arthur já tinha consciência que o nosso casamento não valia, assim como eu já tinha que o nosso casamento não valia. E eu vim e falei aqui publicamente, né? Porque eu fiquei arrasada, pensei em todas as saídas, em todas as coisas que eu podia fazer. Ué, acabou assim? É isso mesmo? Então tá certo. Que susto. Ai, ai, a Marcinha estava falando que é uma história muito mal contada. E, gente, não dá pra engolir uma coisa dessas, né, Fama? Parece que é uma coisa de conveniência, né? Tá bom até aqui, então vamos seguir desse jeito. A gente esquece, apaga. Então não é mais conveniente. A gente tira do baú a história. Envolver o grana, aí a gente já começa a ver que as coisas não são bem assim. Eu só lamento por ela, eu já falei isso aqui algumas vezes. Ela é uma grande empresária, ela é uma menina muito ajuizada. Ela fez o dinheiro dela. Muito ajuizada. Em termos empresariais. Tá, certo. Mas só que aí, de um ano pra cá... Ela é boa nos negócios, né? É, ela é boa de negócio. Só que aí, depois dessa coisa toda com a Artura, a gente tá vendo que ficou muito destrambelhada. É muito esquisito isso. Muito. Não, ela tem o talento dela, a influência dela. Sim. Ela é uma empreendedora de primeiro. Não dá pra negar, né? Isso é inegável. Claro. Mas, gente, é real o que eu tô vendo. Jura? É real mesmo? É mesmo. Isso não é brincadeira? Não é brincadeira. Então tô passada. De novo, né? Tô, tô passada de novo. Tá sempre a Léo aqui. Gente, tá parecendo piada, não. Para, gente. Pelo amor de Deus. Cada uma que parece duas. Surreal. Mas, realmente, é surreal. Felipe, hoje tá tão sério, gente. Eu? Eu tô nada. Felipe! Tá, realmente. Ele tá um senhor, um lorde, assim, quietíssimo, analisando cada linha de cada notícia. O que que aconteceu? Bateu com a cabeça? É, pronto. Bati. Bati. Pra não perder, pra não perder nenhum detalhe dessa quarta-feira. Mas, olha, você sabe que... Nossa, ela é lindíssima. Ela é linda, né? Ela é, tem um corpo espetacular. O que ela tem de corpo bonito, ela poderia ter tido de cabeça, né? E de um pouquinho mais de aspecto emocional. Olha, é uma perna, né, que eu acho que ela tem um poderio, uma influência muito grande. Mesmo eu não curtindo esse tipo de trabalho. Sim. Eu não gosto. Mas, eu respeito e tem gente que gosta. E tá tudo certo e vida que segue. Mas, você esquecer que um dia você foi casado, tipo, ai... Eu esqueci. Sei lá. Mas é porque foi nos Estados Unidos. Eu que esqueci. Foi tipo na Disney, fantasia, foi uma coisa fantasiosa. Las Vegas. É, casamento em Las Vegas. Em Las Vegas, com Elvis Presa. Esqueci. É a mesma coisa que eu falei ontem. Vai que um dia eu me separe, eu vou lá e caso de novo no papel. Eu falo, ah, esqueci que eu casei no papel com o Claudio, entendeu? Então, assim, isso é bigamia, isso é crime. Tá parecendo coisa de criança. É muito esquisito. Não é simplesmente só vocês ir lá e passar um borrão, não. Tudo bem que foi em outro país, não sei qual que é a validade disso aqui no país, né? Aqui no Brasil. Mas já era casada, já tinha um acordo lá fora, né? E se não vale lá, não adianta ela querer que continue sendo casada, porque aqui no Brasil ela tá separada também no primeiro casamento. Sim. Entendeu? Ela tá ferrada dos dois lados. Dos dois lados. Vai ter que correr bastante. Tem muita. Olha, vai ter que vender bastante coisinha, viu, Maira? Exatamente. Olha aqui, vamos falar do padre Marcelo Rossi. Ele tá lançando um novo livro, que a gente espera que esse não traga nenhum problema pra ele, como foi em um dos livros aí. Vocês se lembram daquela triste história, né? Onde a gente picareta quis acusar o padre de uma coisa que ele não tinha feito, que era fágio. Mas graças a Deus, esse daqui, ele tá contando uma coisa que aconteceu só com ele e pronto. Infelizmente aconteceu. Mas o padre Marcelo Rossi, né? Como toda pessoa altamente espiritualizada, sabe tirar das desexperiências coisas positivas. E ele fala desse momento, né? O livro, ele se chama Empurrão, Pandemia, né? Também. E tem mais um outro título aqui. Deixa eu ver, eu vou achar aqui pra vocês. Depressão, não é? Isso, exatamente. Empurrão, Pandemia e Depressão. Esse é o título do novo livro do padre Marcelo Rossi. E essas cenas, gente, elas são de arrepiar até hoje. De chocar até hoje. Todo mundo, né? Eu também tive essa sensação. Um homem alto daquele, né? Também. Eu fiquei com medo dele ficar paralítico. Eu falei, nossa, se não morrer com uma queda dessa, ele quebrou a coluna. Muito perigoso mesmo. Muito perigoso, porque a força, olha, e ele é um homem exapão. Ele é muito alto. Ele é alto, ele é corpulento, ele é um homem forte. E ela, mas jogou ele longe com muita tranquilidade nesse sentido, vamos falar assim. E ele já tem problemas graves de coluna, né? Sim. Ele tem problemas sérios de coluna. Na ocasião, ele relevou, inclusive, né? Foi, ele tentou acalmar tudo. Ele escondeu a dor até poder ser devidamente medicado. Para aquela multidão que estava ali diante dele não entrar em pânico, porque vocês veem a reação, né? Todo mundo levanta na hora e quer saber como é que está o padre. Se para a gente, olhando as imagens agora, e mesmo na época, a gente estava vendo pela TV e foi chocante, imagina para quem estava lá ao vivo. Então, eu acho que quando ele resolve escrever sobre isso, ele tomou uma atitude acertada. Olha, ele conta a experiência e de como lidou com o trauma. E ele diz, quando eu fui empurrado, eu não perdi a consciência. Essa não foi uma experiência de morte, mas foi uma dor tremenda. Eu passei dias com espasmos, mas havia uma força dentro de mim que me dizia, Deus é maior. E aí ele fala também da pandemia. A pandemia é um momento muito difícil e deixa mais evidente esse problema grave que é o suicídio. A falta de contato humano, distanciamento, vai agravar a depressão e levar pessoas à morte. Nós precisamos nos voltar para esse problema e ajudar as pessoas, segundo a reportagem aqui do site G1. Nós vamos falar sobre isso já, já? Bom, vamos falar aí dessa história do padre Marcelo Rossi. Achei que a ideia foi muito importante de ter colocado não só essa experiência, não é? Como ele diz, não foi uma experiência de morte, mas foi uma experiência de uma tremenda dor no livro. Junto com a preocupação da pandemia que está afetando muita gente. A gente já está aí para quase oito meses nessa vida em que existe ainda o confinamento. E isso causa depressão que pode custar também outras vidas. Não é só uma questão do coronavírus, é uma questão também do que ele provoca emocionalmente e psicologicamente nas pessoas. Então, está valendo. Marcinha. O padre Marcelo sempre foi muito verdadeiro, né? Muito. Está sendo agora. Sempre transparente. Muito transparente. Foi na época, há alguns anos, quando ele declarou que ele estava com depressão. Ele perdeu muito peso, ele ficou muito magro, ele se deixou abater. E o que eu acho bonito, tanto no Marcelo, quanto no Fábio de Mello, no padre Reginaldo Manzotti, eles fazem com que a gente se aproxime deles, dando esses depoimentos. Os três tiveram depressão, os três passaram por isso. Aí você fala, um padre com depressão, sim. Sim, é ser humano, gente. São pessoas que dão colo para tanta gente. Como não? Então, eu quero ler o livro, deve ser maravilhoso. Então, é isso. É a verdade dele que é muito bonita. Exatamente. O padre Marcelo é um grande líder. Olha, quando ele engordou muito, agora ele está bem, porque lembra, ele engordou muito e depois ele ficou assim, esquelético. Foi naquela época da depressão. Da depressão. Foi aí. Essa imagem é muito forte, né? Muito forte, essa imagem. O padre Marcelo é um grande líder religioso, né? A gente não tem nenhuma dúvida disso. Eu acho que as pessoas precisam realmente apoiar esse novo projeto dele, desse livro, porque fatalmente, essa verba da vendagem desse livro vai ser usada para ajudar muita gente. Agora, não podia ter dado um nome mais bonitinho, né? O que você acha? Ah, não. Empurrão, pandemia, depressão. É empurrão. Eu acho que faltou um pouco de criatividade. Apesar de que é um fato importante, eu acho que o conteúdo do livro vai ser de extrema importância para auxiliar as pessoas, né? Depressão é uma coisa que se fala muito hoje em dia, que atinge muita gente. A gente acabou de sair do setembro amarelo, né? A prevenção ao suicídio, é isso mesmo. Parabéns, vai dar tudo certo. Parabéns mesmo, também eu acho fácil. Como líder religioso, eu amo o padre Marcelo Rossi. É o Marcelo Rossi? Marcelo Rossi. O que a gente está falando é que eu confundo o padre Fábio, é um horror. É o padre Marcelo de Melo e o Fábio Rossi. Isso, isso, é. E como líder religioso, eu amo o padre Marcelo. E quando aconteceu tudo isso, eu achei matar o padre. Ah, sim. Mataram, realmente aconteceu. Eu também tive a mesma impressão. Agora a questão do livro de empurrão, pandemia e depressão, eu acho que ele fala sobre superações, eu acho. Eu acho que tem muito mais a ver, assim, por exemplo, na hora que tomou o empurrão, o que será que aconteceu ali? Eu acordei, sabe? Alguma coisa que não estava funcionando bacana na minha vida e de repente... Eu lembro que ele começou a falar, Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente. Foi. Porque foi isso que ele sentiu espiritualmente. Eu lembrei disso agora. E aí, eu acho que tem muito mais a ver com essa questão da própria superação, sabe? De tudo que ele passou, eu acho que vai ser bacana, assim. Eu acho que vai ser um livro... Eu acho que vai ser campeão de verdade. E não queiram também, depois, que ele armar para o quadro, porque a outra foi presa, viu? Exatamente. E toda a curriola dela. E toda a curriola dela também foi. Naquela história, naquela triste história, realmente. Bom, vamos chamar Bruno Talamu. Tem informações quentes para a gente. Boa tarde, Bruno. Isso aí. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aí, Léo, Marcinha, Felipe Campos. Boa tarde. Um abraço para todo mundo que está em casa, ligadinho aqui no A Tarde É Sua. Bom, vamos começar aqui falando de mais um famoso aí, diagnosticado com a Covid-19, que é o maluco do Tirulipa, Sônia. Bem maluco. É, a gente disse ontem aqui no A Tarde É Sua, né? Felizmente, ele está sintomático, está muito bem de saúde. Não vai precisar ser internado, nada disso. Inclusive, ele está isoladinho já, né? Num hotel aqui na capital paulista. Aliás, ele ia começar a gravar, né? Ele vai participar. Ele é protagonista de um filme que chama aí Detetive Made in Usa, por conta aí de ter contraído o novo coronavírus. Vai ficar isoladinho, as gravações se adiam, claro. E quando ele se recuperar, quando o vírus foi eliminado do corpo, ele retoma aí as gravações. Na verdade, o Tirulipa já flertava com a Covid-19 por duas, três oportunidades, né? Quando ele teve um encontro ali com o Wesley Safadão. Dois dias depois, o Safadão foi lá e testou positivo para o novo coronavírus. Quando ele fez o teste, para ele deu negativo. Então, já tiveram aí duas, três situações que ele mesmo acreditava que estava infectado. Mas agora é oficial. Agora chegou a hora dele ficar resguardado, ficar isoladinho para poder retomar com tudo, né? Assim que ele se recuperar. Agora eu vou falar uma coisa para você, Sônia Abel. O que é? Esse negócio de geladeira, a gente já disse aqui. Ah, o que que é? O Carlinhos Maia... O que que é? O Carlinhos Maia... Já chegou o Carlinhos Maia no domingo, hein? Exato. O Carlinhos Maia já se mostrou aí traumatizado, né? Por conta da geladeira. Não superou quando vocês colocaram ele na geladeira. Imagina o Tirulipa, Sônia, que é reincidente do reincidente. É verdade. Ele já foi para lá... Já foi congelado umas três, quatro vezes aqui. Ah, só comigo aqui, umas duas, três vezes, ó. Ele fez churrascada e festa até às três da manhã. A vizinha veio reclamar publicamente dele aqui no A Tarde É Sua. Falou que não dava mais para ser vizinha dele. Depois, como se não bastasse, ele foi lá e fez xixi na live do Safadão. Foi, foi. Vocês empurraram o Tirulipa para a geladeira. Se a gente puxar mais para trás, ele fez a paródia com a Marília Mendonça, né? Das gordinhas. Vocês tacaram o Tirulipa na geladeira. Sônia Abrão, é óbvio que com o decorrer dessas geladeiras, a coisa não ia ficar por aí. O Tirulipa gravou um recadinho aqui para o nosso programa. E, na verdade, é um vídeo barra desabarro, desabafo barra pelo. Vocês vão entender bem o que eu estou dizendo, mas está muito engraçado, viu? O Tirulipa tem um recado contigo aí, Sônia. Tá bom, é. Conheço ele desde 12 anos de idade. Conheço ele. Vambora. O que é? Vamos ver. Brasil, peguei. Tirulipa pegou. Positivo. Isso mesmo. Positivo meus exames. Por Covid. Eu fui gravar o meu filme. No dia que eu fui gravar, um dia antes eu fiz o exame. Eu positivo. Refiz. Positivo de novo. Tanto que eu fugi deste filho cabronco. Ah, filho do demônio. Ah, filho do cão. Ah, lazareto do quinto dos infernos. Estou totalmente anti-traumáticos. Estou todo anti-traumático. Não sinto nada. Graças a Deus. Só sinto medo de ir para a geladeira da Sônia Bruna. Estava aqui na televisão. Ela já começa o programa dela. Será que ela vai botar na geladeira de novo? Porque eu peguei o coroa. Ela vai me chamar de... Vai para a geladeira de novo, irresponsável. Será? Me bota na geladeira de novo. Que ouve a mulherzinha para me gostar de botar na geladeira. Tenha piedade de mim, minha. Tenha pena, pelo menos agora. Ei, eu estou do dói. Eu estou de Covid. Pelo amor de Deus. Não me Covid para a geladeira, Sônia. Que horror. Abrão, não me Covid para a sua geladeira. Não mesmo. Ok? Passar bem. Porém. Boa. Eu já falei que afetou o cérebro. Não pode ser diferente. Não me Covid para a geladeira. Essa foi demais, Tirulica. Que horror. Mas a gente fica feliz, né? De saber que ele está assintomático. Está fazendo piada de tudo. Desde ontem. Chamando tudo quanto... Invocando tudo quanto é espírito do mal. Deus me livre. Para com isso, viu, Tirulica? Fica frio, hein? Para poder sair mais rápido dessa história. Aí, realmente. Mas estamos torcendo pela recuperação dele, é claro. Como a de todo mundo, né? É verdade. Olha, eu acho que domingo, o Tirulipa estava num restaurante aqui em São Paulo. Ele está em São Paulo. Ele está alfinado aqui em São Paulo. Então. No hotel. Ele estava com o Carlinhos Maia e mais uns amigos num restaurante aqui em São Paulo. Você está achando que o Carlinhos Maia já pegou também? Eu não acho, mas eu acho que seria legal eles todos, eles fazerem um exame, porque realmente eles estavam muito próximos, né? E é um restaurante que as mesas ficam próximas, né? Eles ainda ficaram. Se pegaram, o que eu digo assim, né? Brincando, enfim, se abraçando. Então, seria legal o Carlinhos também dar uma olhada nisso. É verdade, porque olha, na CNN, com Monalisa Perrone, a Gabriela Prioli e também o Leandro Carnal, infectados pelo coronavírus, todo mundo que conviveu com eles nos últimos dias até segunda-feira, toda a equipe da CNN Brasil está sendo testada sobre o coronavírus. Aí está certo, né, Brininha? Claro, certíssimo. Olha aí, viu? Vamos voltar a falar com o Bruno Tálamo. Ele tem informações sobre a cirurgia de um cantor que vocês gostam bastante, não é mesmo, Bruno? É isso, Sônia. Eu estou falando do João Guilherme, né? O filho do Leonardo, que precisa jogar uma água benta, por sinal, porque em 2020 ele deu um susto danado em todo mundo, né? Teve aquele acidente familiar e ele, o irmão dele, o primo dele, o carro deles aí acabou capotando, caindo do barranco, um acidente muito grave, por sorte aí ninguém teve ferimentos mais graves, apenas ferimentos superficiais e pouco tempo depois ele acabou se acidentando, caindo de skate, estava andando de skate, foi lá, teve uma queda feia, acabou quebrando a clavícula e também rompendo todos os ligamentos do ombro direito. Então, é claro, passou por uma cirurgia aí, né, para colocar pinos, né, que são chamados aí de attachments, não sei se essa é a pronúncia correta, cirurgia que transcorreu muito bem e aí, Sônia Abrão, passou a quarentena toda resguardada, não conseguia se locomover muito bem, até que chegou agora, a hora, né, semana passada, ele fez aí mais uma cirurgia, agora sim, para a remoção desses pinos, desses attachments e mais uma vez a cirurgia, felizmente, foi um sucesso e agora a gente vai ver com exclusividade, Sônia Abrão, o João Guilherme, ele gravou um videozinho aqui para o nosso programa, vai contar um pouquinho de como foi essa cirurgia e vocês vão ver uma cena muito bacana. Ele, depois de muito tempo, vai mexer aqui, ó, o ombro direito novamente, os movimentos voltando à normalidade, graças a Deus. Ó, eu quero ver, vamos lá, né, coisa boa. Oi, Sônia, oi todo mundo que está acompanhando o programa, o negócio é o seguinte, fiquei sabendo que vocês iam comentar sobre a cirurgia que eu fiz, né, e eu acho que eu posso trocar uma ideia melhor com vocês aqui, para deixar tudo bem clarinho, o negócio é o seguinte, durante a quarentena, no início da quarentena, no real, me acidentei dando de skate, e aí, mano, quebrei a clavícula aqui, rompi os ligamentos do meu ombro direito, e, ah, ficou bem feia da situação, né, mas operei, coloquei tudo em um lugar, bonitinho, tive um tempo de recuperação aí, tudo em hora, na quarentena, quietinho, e essa semana passada, eu tive que operar o ombro de novo, porque eu tinha colocado algumas coisas, né, eu não sei o nome, mas fazer uns pinos, uns attachments ali no meu ombro, e eu tive que retirar, então, foi uma cirurgia muito tranquila, esse aqui é meu ombro operado, também de boa, sem dores, graças a Deus, e tá tudo em ordem, então, no big deal, pode crer, é nóis, Sônia, é nóis, todo mundo, muito obrigado, bom programa. Tá aí, beijos, João, valeu, nossa, que boa mobilidade do ombro dele agora, né, com ferro, recuperação rápida, né, Sônia, porque o ombro é uma coisa complicada, o ombro, o joelho, sempre dá o risco de congelar, você não conseguir recuperar a sua articulação, mas pra ele, graças a Deus, deu tudo certo, redes sociais, Bruno Tala. É isso aí, tô no Instagram, gente, no arroba Bruno Tala, muito obrigado, Sônia, obrigado a todos aí da bancada, e parabéns pra Léo, acompanhei aí no Instagram, dê a curtida aí com a certidão. Já, já, sobre isso, né, Léo? É, aguardem aí, que Léo tem coisas ótimas pra falar hoje, Marcinha Pelvezan, destaque pro aniversário do Altas Horas, e Felipe Campos, tudo sobre o casamento de João Kleber, ficou de falar ontem, não deu tempo, mas hoje ele fala. Bafão de Felipe Campos. Olha, chegou, chegou, e olha só, a partir do dia 5 de dezembro, prestem atenção, e anotem aí, dia 5 de dezembro, Piracicaba nunca mais será a mesma. Como assim? Nunca mais será a mesma. João Kleber se casa com Mara Ferraz, pois é lindíssima, uma cerimônia aí, que vai ter grandes acontecimentos, não tão grandes acontecimentos como eles deveriam e como eles mereceriam, porque, obviamente, a gente ainda tá nessa fase aí de Covid, mas, obviamente, que eu já trouxe algumas coisinhas pra vocês saborearem, degustarem, ficarem por dentro de absolutamente tudo que vai acontecer aí no casamento de Mara Ferraz e João Kleber. Bom, quero começar por uma história que eu acho que é bem peculiar, que é uma história quando a Mara, logo que ela já era casada, ela ficou 25 anos num casamento anterior, e quando ela se separou, ela foi com o filho, com o João Felipe, ela foi gastar. Óbvio, foi gastar, chega. O que aconteceu? Ela passou numa loja e comprou um sapato. E o filho dela pegou e falou assim, mãe, compra esse aqui, é esse sapato aí. Compra esse sapato. É esse? É. Porque eu tenho certeza que você ainda vai se casar. Gente, o filho dela falou isso pra ela. Falou isso pra ela. Olha. E ela comprou esse sapato aqui em São Paulo e esse sapato estava na caixa, guardado, nunca foi usado e vai ser o sapato que ela vai usar na cerimônia de casamento. Verdade que esse sapato tá guardado há cinco anos? Há cinco anos. Há cinco anos. Há cinco anos está guardado. Ela falou, eu só vou usar esse sapato no dia do meu casamento, porque eu vou me casar de novo. E aí ela guardou e vai se casar dia cinco, há cinco anos, dia cinco de dezembro. Olha só. E aí ela vai usar esse sapato. Mas não é só por aí que fica a história, não. Essa mulher é lindíssima. Ela é linda, né? Eu acho ela, não, e sem dizer o que ela é gente boa, né? Sim. O que ela é gente boa? Ela é incrível. E aí a gente conseguiu alguns detalhes. Olha, isso será um dos arranjos que vão estar disponíveis lá na mesa com os convidados, que é da Rosa Flores Decorações, que vai estar fazendo toda essa parte, ambientando o lugar com as flores, enfim, no dia do casamento do João Kleber. Além disso, teremos tiramisu de figo. Você já ouviu falar de tiramisu de figo? Nossa! Eu acho maravilhoso. Quer dizer, eu nunca provei tiramisu de figo. Eu adoro tiramisu. Olha que lindo. Olha que lindo. Nossa, que coisa linda. Tudo muito colorido, né? Isso aí é dos deuses, né? É dos deuses. E aí tá tudo sendo preparado direitinho aí com todas as detalhes. O Felipe salivou que eu vi. Nossa! Meu, minha boca tá cheia d'água já, ó. Eu vi. E aí vai ter esse tiramisu de figo, que é maravilhoso, que eu acho bem bonito e completamente é saboroso e pro verão também é bonito, né? Sim, sim. Porque é refrescante, né, Sônia Abraão? É, quero o meu sem ovo. Sem ovo? Sim. Sem ovo. Mas vai ter prato vegano. Tem um tiramisu vegano. Vai ter, né? Vai ter prato vegano, meu. Isso é ótimo. Isso é ótimo. E ainda tem o vestido e tem alguns detalhes aí. Ah, nós vamos falar do vestido da noiva já e já. E o terno do João também tem um mistério nesse terno. Ah, o terno é um detalhe surpreendente que eu vou comentar pra vocês daqui a pouquinho. É verdade. Já já você vai saber tudo sobre o vestido da noiva, o terno do noivo, casamento de João Kleber, mas agora eu vou abrir espaço aqui para Esther Rocha e seus buchichos, aliás, os seus fuchicos, na verdade. Boa tarde, Esther. Olá, Sônia. Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo, Esther. Boa tarde, Esther. Boa tarde. Olha, vamos falar aqui sobre a mulher do Faustão. Luciana Cardoso, essa tem a vida que pediu adeus, viu? Ela todos os anos viaja com as amigas. Mas não é que ela tem a vida que pediu adeus porque é mulher do Faustão, não. E ela está viajando agora, viajou no final de semana para a Turquia. Olha. E ela está, assim, ela foi com aquela atriz, a Gabi Petri, que fez Poliana. É assim, parece mãe e filha, né? Sim. E elas estão num hotel, Sônia. Olha, vou te falar. A gente tem umas fotos aí, vamos ver se dá pra mostrar. Tá. Chama-se Hotel Mazakizi. É um hotel que fica de frente para as ilhas gregas. Que lindo. Uma diária nesse hotel que ela está custa em cerca de nove mil reais. Meu Deus. E ela está lá descansando, curtindo aí. Curtindo, né? E uma graça, assim. Enquanto o Faustão trabalha, alguém tem que trabalhar. Maravilha, né? Legal. De repente, tira uns dias aí, sai com as amigas, muda um pouco a rotina. Escria a cabeça após a pandemia, né? É, dá aquela arejada, né? Dá aquela arejada mesmo. Aí, vou ali na Turquia e volto. Já volto, deixo o Faustão com saudade e depois me retorno, né? Exatamente. E, Sônia, a gente queria mandar beijo hoje para a Daniela Mercury e para a Maluver Sosa, que essa semana comemoraram sete anos de União. Jura? Nossa, como tem um povo. Apaixonadíssimas. E é muito legal ver os posts da Daniela e ver, porque os comentários são uma atração à parte. Realmente, esse casal, ele tem uma importância para a comunidade LGBT, para outros casais. E as pessoas se emocionam com elas, que, aliás, continuam apaixonadas, como no primeiro dia. Então, mandar um beijo para elas, que elas merecem. É um casal muito bonito. Exatamente. Receba nossos beijos também, né? Tudo de bom para elas, viu? O que mais? Tem mais? Tem tempo para mais uma? Tem, para mais uma. Então, vamos falar da Camila e Vitória, filha da Carla Pérez e do Xande? Tá. Sônia, ontem, uma notícia sobre a Camila e Vitória foi a nota mais lida do Fuxico. É impressionante como essa menina faz tudo certo. Mas ela canta muito, hein, Esther? É, a gente está vendo ela aí cantando com o pai, né? E ela estuda produção musical nos Estados Unidos. E agora está namorando um gringo, um rapper, que ela já tosou nas redes sociais com ele. Apaixonadíssima. Ele chama Red Run. É um nome bem de rapper, né? Sim, verdade. E apaixonadíssima. E daqui a pouco a gente vai ouvir falar dessa menina no mundo musical. Porque ela está trabalhando muito e tem uma postura, assim, muito legal. A gente ficou assustado com a nota dela. Tipo, três, quatro milhões de visitas. Uma coisa absurda. Exatamente. Mas, olha, ela canta muito. Ela é lindinha. Ela canta muito. Essa apresentação dela lá do pai, do Xande, foi uma coisa que emocionou também aí todo mundo. Eu tenho certeza. Você está absolutamente certa. A gente vai ouvir falar muito, mas muito mesmo e muito bem da Camila e Vitória, né? Parabéns para a Carla Pérez e para o Xande também. Maravilha. E, Sônia, vou pedir aí para os seus telespectadores continuar seguindo a gente no Instagram, o fuxico.oficial, que a gente está aí fazendo uma maratona de vídeos para bater um milhão e se igualar ao Tiago Rocha, né? Então, a gente está batalhando aí para chegar ali perto do Tiago Rocha. Maravilha. Parabéns mais uma vez pelos 20 anos do fuxico, né? Está sendo uma festa também. O público todo comemorando aí com vocês. A gente ama o fuxico, viu, Esther? Um beijo. Que bom, Sérgio. Beijo, querida. Um beijo para vocês, né? Você deu as redes sociais? O fuxico.oficial. Ah, sim. É verdade. Então, tá bom. Super beijo para você. Beijo, Esther. Beijo, Esther. Tchau. Bom, daqui a pouco o Tititi, daqui a pouco o Léo Aquila e o Felipe ainda vai complementar aí esse bafão do casamento do João Kleber. Agora, quem está passada sou eu com o que a Leonora Aquila tem para contar para a gente. Né, Léozinha? Pois é. Diga. O que eu falo primeiro? Fala de você. Fala de mim. Sim. Que é o mais importante. Bom, então eu quero começar convidando todo mundo para hoje, 8 horas da noite, no meu Instagram, arroba leonoraaquila. É isso? Ah, eu estou esquecendo. Leonora Aquila, oficial. Ah, estou sabendo mais que eu. Eu vou fazer uma live muito especial com o Léo K, que é um especialista emocional. Já ouviu falar disso? Não, que legal. Ele dá, Sônia. É um treinamento que ele faz para quebra de crenças limitantes, para prosperidade. Eu fiz o tratamento com ele, ouvi falar, fui pesquisar, fiz, fiquei chocada com o resultado. É mesmo. Meu Deus, é uma coisa de introspecção e de você resolver problemas desde a sua infância que te liberta para o sucesso de uma maneira incrível. Então, o Léo K, hoje vai estar comigo no meu Instagram, 8 horas da noite, eu espero todos vocês, tá? Olha, hoje é um dia muito especial para mim, muito, muito, porque eu estou rompendo, de certa forma, com toda a gratidão pelo meu passado, com o menino que eu fui. É mesmo, né? Eu quero apresentar para vocês... Ai, meu Deus, que emoção! Obrigada por esse espaço, porque para mim é histórico. Imagina, isso é importantíssimo. São 20 anos de história, de uma luta, de muito preconceito, de muito descaso, de muito sofrimento, sem nenhum mimimi, sem nenhum drama, porque a gente não precisa disso, todo mundo conhece a minha história, porque sempre foi um livro aberto. E é com muita honra, é com muita alegria que hoje eu vou usar o espaço da Sônia, para mostrar para vocês, gente, a minha nova certidão de nascimento. Certidão de nascimento, gente! Hoje eu sou, oficialmente, Leonora Mendes de Lima. Que lindo! Foi muito difícil chegar até aqui. Quero agradecer toda a minha família, o doutor Victor Teixeira, que foi o advogado, que depois de tantos anos, de tantos trambiqueiros, advogados trambiqueiros que passaram pela minha vida, conseguiu resolver esse problema. Chega de passar constrangimento, chega! Eu acho que eu não merecia isso e foi muito difícil. Quero parabenizar toda a classe LGBT, porque foram muitos anos de parada gay, de luta, de levantar bandeira, de bater no peito e falar, me respeite. E esse respeito chegou. Eu sei que a nova geração pode olhar para isso aqui e falar, mas é tão simples. É simples para você. É simples hoje em dia. Mas o que eu passei para ser reconhecida como Leonora, mulher do sexo feminino, na minha certidão de nascimento, foram 20 anos de luta e sofrimento. Então não despreze, não minimize a luta dos outros, porque é fácil para você. Mas para a gente foi muito difícil. Hoje eu sou uma nova pessoa, mas eu nunca vou deixar de ser grata, de jeito nenhum, a essa certidão de nascimento que foi a que me trouxe ao mundo através dos meus pais. Um dia eu fui o Jackson, mas eu não me identificava assim. Hoje, graças à nossa luta e graças a todas as pessoas que lutaram conosco, porque não foi uma luta sozinha, eu consegui ser a Leonora. Não vou ser ingrata nunca ao Jackson, ao menino que eu fui, mas eu quero que vocês entendam que é um direito nosso escolher aquilo que nós queremos ser. Jackson, muito obrigada por tudo que você foi e que você sempre vai ser lá no fundinho, lá dentro. Mas esse passado vai ficar para trás. Você, Jaroson, de certa forma não existe mais, porque a partir desse momento histórico na televisão brasileira, está nascendo uma nova mulher. E ainda que o mundo diga não, e ainda que o mundo diga você nunca será uma mulher, não importa. O que importa é o que eu sou, o que importa é a minha luta. É a luta dessa classe que merece toda gratidão do mundo, por todo mundo. Sônia, muito obrigada por esse momento incrível. Imagina. Léo, pena. A gente vai poder te abraçar muito nessa hora. Sinta-se de verdade, viu? Porque é uma grande, é uma grande vitória. É uma grande vitória, gente. Capete vermelho para Léo. Capete vermelho para Léo. Vamos lá, muito legal, realmente, olha, muito simbólico, né? Você me emocionou, viu, Lelá? A poder dar essa certidão, o Jadson fica no cantinho dele e agora é a Leonora que está aí para sempre. Oficialmente, mulher. Eu disse num vídeo que eu postei que isso aqui não me torna mulher biológica, é o que é que todo mundo fica questionando. Ah, isso não vai te tornar mais mulher. Mas vai romper com uma série de preconceitos que eu sofria por usar um nome e um sexo que não pertencia ao meu gênero. Isso acabou. Agora pertencia. Agora eu sou Leonora. Maravilha, né? A gente está muito feliz por você, viu? Bom, olha, você já usa o RedeTV Plus? Ainda não? Então olha esse recadinho do João Kleber. Vamos lá. O que você está precisando na sua casa? De um notebook para o home office? De uma moto para o serviço? Ou de um carro zerinho, zerinho? Investindo menos de 75 centavos por dia, você pode ganhar todos esses prêmios no Festival de Prêmios Primavera. Pegue seu celular agora, aponte a câmera para esse QR Code aqui na tela ou acesse reTVplus.com.br. Você faz a sua assinatura, paga muito pouco e participa do sorteio todos os dias. E assinando agora, você vai ter chance de acumular pontos com o QR Code premiado. Aumentar a sua chance de ganhar. Cada vez que ele aparecer na tela, você pega seus pontos e quando acumular mil, ganha um bilhete extra. Não é uma boa? Você pode ganhar até três bilhetes extras por semana. Assine já. Acesse reTVplus.com.br ou aponte seu celular para o QR Code aqui na tela. Eu vou ver se eu consigo, eu estava falando para a Léo, vou ver se eu consigo o vídeo para postar no Instagram para vocês guardarem para sempre esse momento que a gente viveu aqui agora com a Léo, com a sua nova certidão de nascimento e a sua certidão para sempre agora como Leonora Mendes. É isso? Leonora Mendes de Lima. Minha chiquésima. Eu estou botando. Ai, que legal, viu, gente? Vamos saber como é que vai ser o vestido da noiva, o terno de noivo, o casamento de João Kleber. Acabamos de falar dele. Diga, Felipe. Pois é, olha só. E continuando a saga aí, né, no dia 5 de dezembro, vocês não sabem. Bom, e eu que achava que o casamento era sábado? Quem achava? Ah, tá. Estranho. Nenhum, nenhuma novidade. Bom, enfim, olha só, João Kleber, quando a gente falar do terno, tem uma curiosidade bem interessante. Foi o seguinte, ele foi um dia para a Itália, entrou numa loja, provou um vestido, um vestido, oh meu Deus, provou um terno off-white, também branco, enfim, bem off-white, falou, não tenho nessa cor, vou levar. E trouxe para o Brasil, não falando assim, vou usar no meu casamento, não é a mesma história de sapato. Nem passou pela cabeça dele. Nem passou. Ele gostou do terno. Só que ele nunca usou. E aí ele vai usar também esse terno que ele trouxe da Itália, que é um terno italiano, ele vai usar no casamento. Ele trouxe há três anos. Há três anos, é, há três anos, numa viagem que ele foi, será que foi naquela viagem que ele foi com o Elias? Pode ser. Pode ser, né? Para entrevistar o Andréa Bocelli. É isso, fizeram uma matéria lindíssima com o Andréa Bocelli. Aí o que aconteceu, ela foi também, e ela procurou uma curadoria internacional em vestidos de noivos. Gente. Que é a Casa Amarela, que é famosíssima também em Piracicaba. E ela escolheu mais ou menos esse vestido, olha, que vai ser mais ou menos, vai ter mais ou menos esse padrão. Se inspirou nesse. Se inspirou nesse. Sim, maravilhoso. Muito lindo. É um champanhe, na verdade, né? Você não é um off-white, nem você vê o trabalho da renda, e ela tem corpo para isso. Então, quer dizer, ela pode usar, ela é bonita. E eu acho que vai favorecer ainda mais a beleza da Mara Ferraz, que é a noiva do João Kleber, que é essa mulher lindíssima aí que vocês estão vendo, que casa dia 5 de dezembro de 2020 em Piracicaba. E depois, ah, tem até aqui, eu não sei se dá tempo, mas tem o... Acho aí, eu vou dar um recadinho, enquanto isso eu acho com calma. Isso, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o convite. Bom, mostra a capa da Tititi aí, eu vou girar. Mostra, Marcinha. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Você vai ficar sabendo muita coisa. Vamos girar, nós voltamos já e dá. Mandar um beijo para a dona Helena, mãe de Leonora Águila, que está profundamente emocionada com essa nova certidão de nascimento. Beijo, viu, mãe? Valeu a pena. Tanta luta. Tanta luta. Obrigada, né? É isso. Convite, fechamento. Save the date, olha só, save the date de João Kleber e Mara Ferraz, no dia 5 do 12, em Piracicaba. Queridos convidados, lembramos de antes, ok, é tudo isso que vocês já sabem. Aí tem assessoria, enfim, todos os detalhes, que é o save the date já para marcar a data dia 5 do 12 de 2020. Simples e elegante, né? Maravilha, né? Olha, é isso mesmo. Que elegância de convite, viu, gente? Tá aqui, nova edição da revista Tititi. Que tinha. Tá? Explode a guerra entre Geisa e Bibi. Aqui começa a grande rivalidade. Aí começa, aí começa. É aqui mesmo, que o público até lembra, passou para a vida real essa história, mas graças a Deus está tudo superado, né? Ah, com certeza. Teremos novidades na próxima capa. É mesmo? É. Opa! Então vamos aguardar. Tem muita coisa legal aqui. Tem o perfil da Raíssa da Fazenda, que para mim teria saído na primeira roça em que ela entrou, mas continua lá e você vai saber como é a vida da Raíssa através também da Tititi. Vamos girar e nós voltamos já, já. Redes sociais, Marcia Peuvesan. Estamos lá no meu site, marciapilvesan.com.br. No Instagram também, portal Marcia Peuvesan com as lives. Um beijo para o Marcos Veras, que ontem me deu uma live linda. Beijo. Amei, realmente. Obrigada, Felipe Campos. Obrigada, Leonora Áquila. Amanhã a gente se vê se Deus quiser. Três e quinze da tarde, tá? Mais uma tarde a sua. Tchau. 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 Tchau.